Música Querida família Redivida, a missão de padrinhos e madrinhas é intensa e extensa e sempre ativa. O compromisso não termina com a festa na igreja. Na verdade, é justamente ali a festa para iniciar a jornada que vai durar a vida inteira. A tarefa de ajudar espiritualmente os afilhados a cumprir com fidelidade as obrigações ligadas aos sacramentos será permanente. O compromisso é sério e nenhuma dificuldade serve de desculpa. O trabalho do padrinho e da madrinha começa pelo exemplo de vida cristã. Depois, requer o acompanhamento com zelo e profundidade, sempre com proximidade. O compromisso de padrinhos e madrinhas não é um ato social, gesto de amizade e indiferença. Não basta apenas participar das celebrações do batismo ou da confirmação, mas é necessário assumir todo o conjunto cristão, seja em seu aspecto didático da doutrina, como de atitudes e ações de caridade e fé. Padrinhos e madrinhas rezam com e para seus afilhados, inspirados pelos dons do Espírito Santo. Mariana Monteiro, para a Rede Vida. Multiplique gestos de amor. Mariana Monteiro, para a Rede Vida. Mariana Monteiro, para a Rede Vida. Mariana Monteiro, para a Rede Vida. Obrigado.